Um rapaz usando esta faca, né, e esses aparelhos já furtados, em ponto de ônibus. E desta vez, a vítima não era os usuários do transporte coletivo, e sim os motoristas. Tô aqui com o cabo Vanderlei, o Steve Becker chama aí? Ramos. Ramos, Ramos, eu achei que era Rambo. Parece, parece, é só cabo. Como é que foi esse trabalho aí? Bom, por volta de 3h45, nós fomos abordados... É de madrugada, hein? Madrugada, 3h45 da madrugada, nós fomos abordados aí por um motorista do transporte coletivo, que estava deslocando aí pra começar o turno. E segundo ele, nos relatou que um cidadão, em uma bicha, abordou o mesmo com uma faca e exigiu que ele entregasse o celular sobre a ameaça de morte. Ele o entregou e, posteriormente, por felicidade dele, nós íamos passando na hora, né, e de posse dessas características, 10 minutos aproximadamente, nós conseguimos localizar o cidadão, fazer a abordagem e prendê-lo. É, quem é esse cidadão? Um cidadão não, um cidadão é de bem. Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo, Batista, há muitos dias ele vem praticando roubo aqui na nossa área. Tem várias vítimas desse cidadão aí. É desde o dia 2, que nós já tínhamos conhecimento desses, eram dois indivíduos, né? É. Inclusive, a equipe já estava de posse. Qual que é o nome dele? É João Paulo, deixa eu confirmar aqui. João Paulo Dourado dos Santos. Nome de Papa, hein, senhor? Exatamente, mas já tem antecedente criminal. E há muitos dias ele vinha aterrorizando nossa área aqui, inclusive os transeuntes, pessoas que deslocavam aí na madrugada para os pontos de ônibus. Menos um. Graças a Deus. Vagaria, 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 enche o bico, né? Vai, humilha aqui, humilha ali. Vamos tirando esse pessoal aí, que só quer o mal das pessoas, não é verdade? Olha, uma mulher foi registrar uma ocorrência.